e louvado seja nosso senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado hoje é dia quinze de agosto é terça-feira estamos aqui hoje num dia muito especial no santuário viu acontece o lançamento oficial da festa da padroeira cartaz tema programação shows enfim toda a programação religiosa e social da festa desse ano acompanha aí pelas nossas redes sociais e hoje nesse dia todo bonito todo especial dia quinze que lembra o dia quinze de novembro nós vamos fazer juntos nosso ato de consagração pedindo a proteção de nossa senhora para nós e para todas as pessoas nossa senhora do rocio rainha do céu e da terra padroeira do Paraná nós os saudamos refúgio dos necessitados por vossas mãos intercessoras a misericórdia de Deus jamais faltou dai-nos a graça de sermos discípulos de Jesus na busca de vivermos a palavra de Deus transformai a nossa vida em um santuário de amor onde Jesus seja o centro consagramos-nos a vós cheios de confiança em vossas mãos renovamos as promessas do nosso batismo renunciamos a toda forma de egoísmo para vivermos e convivermos como irmãos mãe do divino orvalho que cura e salva com amor queremos propagar a vossa devoção nossa senhora do rocio envolvei-nos em vosso manto de amor e proteção mergulhados nos mistérios da encarnação morte e ressurreição de Jesus conduzi a nossa vida para o coração de Deus na ação do Espírito Santo assim seja amém agora a bênção da água e dos objetos de devoção senhor Deus todo poderoso fonte e origem de toda a vida abençoar esta água que vamos usar para pedir o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção contra toda a doença conceder a Deus que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e ficarmos livres de todo o perigo do corpo e da alma abençoai também senhor os nossos objetos de devoção e artigos religiosos por Cristo nosso senhor amém o senhor esteja convosco ele está no meio de nós texto sobre você sobre a sua casa a bênção de Deus todo poderoso pai e filho e Espírito Santo amém um grande abraço e fique com Deus